A Universidade Federal de Santa Maria tem um curso de Artes Cênicas e para manter suas atividades um grupo de alunos em 2010, que é o Grupo Candeias, um grupo dependente aqui da Universidade para manter também uma maneira de exercitar tudo aquilo que aprende no curso. Nós estamos aqui com dois representantes do Grupo Candeias, que é o Anderson Martins e a Eduarda Petri. Vou falar um pouco a respeito desse grupo, que estão aqui com a montagem. Anderson, é o diretor da peça, responsabilidade grande, né? Como é que é dirigir essa turma, dirigir o Candeias? Então, o Candeias surgiu em 2010 e a gente tem atualmente dois espetáculos, que é três, na verdade. Dois são sob minha direção e esse é a Farsa do Panelada. Foi o último espetáculo que a gente produziu, ele estreou agora dia 13 de dezembro do ano passado e foi muito divertido. É um espetáculo que aborda questões cotidianas do povo brasileiro, assim mesmo, e sob um formato de farsa, então, que vai de encontro à linguagem popular do teatro brasileiro mesmo. Enfim, a gente faz uma festa em cena, e os ensaios também eram isso. Uma farsa que não é uma falsa, então. Não, não, uma farsa mesmo. É bem realista, né? E por que da panelada? Tem alguma coisa a ver com o tempo de estudante em vocês? Bateram panela também? Não, não, não. Na verdade, o espetáculo conta a história, narra a história do panelado. O panelado é um personagem, o protagonista do espetáculo, que ele é um mau caráter vendedor de panelas. E ele acaba vendendo panelas com juros absurdos. Então, tem a dona Marica, coitada, que está devendo uma panela de pressão há 25 anos, para ele não conseguir pagar nunca. E aí ele vai pagar essa dívida, quer cobrar essa dívida dela, não tem como pagar. E até que ela pede a que a Santa Ediviges, o protetor dos endividados, interceda na história. E aí a Santa entra na história para, enfim, ajudar a devota. Entra também o Ferra Brás, que é uma personificação de demônio, também da cultura brasileira. Na verdade, é um pano de fundo que o autor José Mapurunga, um cearense, escreveu para falar um pouco de histórias de jogos de poder. Ele escreveu em 98, então ainda tinha algumas referências ao FMI, coisas assim, sabe? Uma metáfora, então. Várias metáforas para abordar jogatinas políticas, a situação do povo mesmo brasileiro, as festas populares. Um pano de fundo para falar de tudo isso, na verdade. Eduarda, tem um papel na peça, como é que é? Eu faço o Anjo Gabriel, que é o conselheiro da Santa Ediviges, que a peça é dividida em dois planos, o plano terreno e o plano celestial. E do plano terreno fazem partes o panelada, a marique, a maroca, e o marqueteiro-chefe, que é mais ou menos intermediário, ele não tem nenhum plano. E do plano celestial é o Ferra Brás, que é o Diabo, a Santa Ediviges e o Anjo Gabriel, que são responsáveis pela parte divina da peça. É bom fazer comédia, hein? Você prefere comédia, o drama, como é que é? Eu prefiro comédia, eu acho, porque agora a gente passou a farsa para a rua, né? E o contato com o público, o jogo com o público, é uma coisa que para o ator é muito importante, sabe? Esse jogo de olhar, ter a reação do público, a resposta do público para você poder jogar com isso. Então, a amplitude da comédia, a amplitude da farsa, ela é mais gostosa para o ator, assim. É porque a farsa é meio semelha à comédia, né? É meio chanchada, coisa, né? Facilita ou não esse aspecto? Ah, não, com certeza. A comédia em si, ela permite uma resposta do público muito rápida, né? Enquanto que numa tragédia ou num drama, você... É mais reflexivo. É mais reflexivo e o público não responde. Eles ficam ali, às vezes, a resposta que você tem é o silêncio. Então, e numa comédia ou na farsa, que a farsa é caracterizada por ser uma comédia mais ligeira, mais grotesca e mais popular mesmo. Não tão refinada quanto uma comédia, digamos. Mas, enfim, gêneros cômicos... Tu tem uma resposta mais rápida do público, né? Que é a risada, o jogo direto com o público, na verdade. Então, foi uma experiência bem bacana. É a minha primeira comédia que eu dirijo também. E a Duda também é a primeira comédia que faz. É a primeira comédia que atua, é. Foi bem divertido. Agora, na rua, como a Duda falou, ainda proporciona um contato muito maior com o público. Está sendo bem interessante. Como é que você interage com o público? O público vai na peça, entra na peça ou não? Não, na verdade, é uma interação direta, mas que eu digo mais no sentido de direcionar a atenção para o público e falar diretamente com o público. Mas eles não interferem diretamente no espetáculo. Pelo menos ainda não. Vamos conferir, então? Vamos, vamos sim. Você tem uma amostra para a gente ver como é que é, né? Temos, temos uma amostra. Vamos conferir o trabalho do Candês, então. Vamos lá, então. Vê essa esquete aí. E, infelizmente, para ter que receber o meu dinheirinho, eu vou ter que arranjar uma outra solução. Que solução? Eu vou trazer aqui uma pessoa que aí eu quero ver se a senhora vai ter o topete de me denunciar. Que pessoa? O Cabo Honório. Quem? O Cabo Honório. Meu panelado, não faz isso comigo não, pelo amor de Deus. O Cabo Honório, em carne, eu osso. E aí eu quero ver se a senhora não me paga em dinheiro vivo. Para mim, é pelo menos mais de uns diazinhos. A senhora quer um tempo? Eu vou dar um tempo para a senhora, assim, uns 20, 21, não, 22, 23, não, 24. Ai, 24 está mais que bom. 24 horas. E daí não passa. E daí? A senhora me paga? A senhora vai ver o que o Cabo Honório vai fazer com as suas malaguetas tudo. 24 horas, dona Marica. Marica. Ai, Marica! Marica! O seu panelado vai fazer o Cabo Honório! O Cabo Honório! Ai, Marica! Que Deus se compadeça na sua alma! Ele quer porque quer que eu pague a prestação de uma panela que eu comprei no tempo do meu casamento, Maroca. Aquela que você cozinhou um mocotô nas suas bolas de prata? Essa mesma, aquela que eu só uso em ocasiões muito especiais. Ele não aceita a malagueta. Não aceita a malagueta? Ah, mas você explicou pra ele que depois de escuta no imposto? Eu expliquei. Mas falar em imposto perto do panelado é a mesma coisa que falar na cruz de nosso senhor perto do diabo. E agora que você vai mandar no meu pé, não sei nem que amanhã eu passo. Olha, Marica, por que você não fala com o Anderchuva? Afinal, não é você que faz a limpeza do palácio dele? Peça pra ele trocar suas malaguetas por dinheiro vivo. Ai, capaz que ele fazia essa caridade? E eu aço a mulher de fazer essas coisas, Maroca. E além do mais somando a chuva, tá recebendo a malagueta também que é pra dar o exemplo. Não, só vejo uma solução. A minha momeia, Maroca. Reza! Reza pro santo que tem muito pra esse jocotôno poderoso. Santo, Maroca. Sim. Eu a quero negócio com o santo. Cada vez que eu me resolvo um problema, depois eu arranjo outro pior ainda. Vai bater na boca. Pes, pese, pese. Deixe! Pra que problema maior que o cabonóio? O cabonóio? O cabonóio! O cabonóio! O cabonóio! Não, valha-me Deus! Valha-me santo Ediviges! Santa Ediviges! Santa quem? Santa Ediviges! A protetora dos endividados! É a santa ideal para cuidar do seu caso! E olha que ela tem muito presídio jocotôno poderoso! Não sei não! A escolha é sua, Marica! Ou santo Ediviges! Ou o cabonóio! Compronta dívida no parelhado! Vamos rezar, Marica! Oh, Deus, Pai, santo Ediviges! Foi a pedra viva! Na construção de nosso irmão!